Outro galho. Isso aqui deixa aqui. Usei R1 para abrir o menu criação com a ferramenta de pedra feita com a única ferramenta de pedra, ok. Criei. Abro o menu criação e realce as instruções da faca aprimorada. Vamos lá. Faca aprimorada, realcei. Usei R3 para fixar as instruções. Criei uma faca aprimorada usando amarras e um galho com a ferramenta de pedra, ok. Ué, né R3? Tá, deixa eu ver. Ou seja, uma ferramenta de pedra, galho e amarras. Para fazer a amarra, eu preciso dessa flor de yuca ali, beleza. Ué, ele não abriu não? Beleza, fixei. Criei uma faca aprimorada usando as amarras, tá. Mas para usar a amarra, eu vou precisar disso aqui e vou precisar pegar folha fibrosa. Mais uma pedra, isso é ótimo. Outra pedra, agora tem bastante, né? O que é isso aqui? Eu sempre acho que isso aqui é tecido, mas não é nada. Mais uma pedra. Ali que é tecido, né? É. Ah, agora tem dois, hein? Tem outra pedra ali. Eu preciso de folha fibrosa. É, eu acho que eu já falei isso. Vamos atrás dela, então, né? Caraca. Aqui tem bastante pedra, mas não tem folha fibrosa, né? Excelente. Excelente o jogo, tá me trolando muito bem. E uca? Ah, aqui eu vou conseguir. Beleza. Dois, três, quatro... Cadê a outra? É, mas caiu, isso. Cinco. Caiu um cinco, tá. Agora, eu já posso fazer a amarra. E, por conseguinte, a faca aprimorada. Aperte o tirango pra ver seu relógio de sobrevivência. Já tô ligado. Pra percorrer L1 e R1. Mate um caranguejo. Joga a char com R3 pra ficar mais perto. O caranguejo ajuda. Esfolha o caranguejo com a faca aprimorada. Tá. Cadê, cadê, cadê a faca? Oba, outra pedra. Onde é que eu achei caranguejo? Foi pra cá, não foi? Não sei. Pede pra pegar, segura e pra esfolar. Monte uma fogueira, crie um pouco de material inflamável, coloque a carne na fogueira, tá? Vai ser aqui na frente? Não. Tem que ser um lugar mais aberto. Pode até ser aqui mesmo, né? Pra montar a fogueira... Não, não. Pode voltar lá. Abrigo, fogueira. Eu preciso de... Quatro galhos. Que isso? Palmeira Jovem, beleza. Pra pegar galho, eu preciso detonar essa árvore aqui. Eu tenho um galho só. Essa árvore fininha me dá dois. Ah não, eu já tenho. Já tenho a fogueira já. Preciso me refrescar. Crie um pouco de material inflamável pra acender a fogueira. Material inflamável. Cinto de ferramentas. Aqui, material inflamável. Eu preciso de mais galhos. Dois. É, acho que aqui ele tá se refrescando, né? Tá na sombra. Nível de plantio. Pegou, beleza. Deixa eu ficar aqui na sombra, vamos ver. SPF, esse SPF aqui. Ou será que era melhor ele ir mergulhar? É, não tá acendendo não. Ele tem que mergulhar, então. Vamos lá, ainda tô no tutorial, galera. Tá melhorando, ó. Era só mergulhar. Vamos ficar aqui um pouquinho debaixo d'água, tá tranquilo. A gente vai vendo as coisas que tem. Será que tem alguma coisa interessante pra cá? Opa, tem uma caixa ali, ó. Deixa eu ver. Mergulha mais. Peguei a caixa. Vamos ver. Tá aumentando. Não precisa de muito, não. Ali a nossa fogueira. Agora vamos criar um pouco de material inflamável. Calma aí. Deixa eu jogar... Essa caixa aqui. Deixa eu ver o que que tem. Couro. E peça de veículo, tá. Vamos criar o material inflamável. Criei. Use pra acender a fogueira. Vamos lá. Segura. Beleza. Vamos deixar isso aqui, que eu vou precisar depois. Coloque a carne na fogueira pra cozinhá-la. Como? Segura o quadrado pra combinar. Pegue um coco. Segura e... X pra subir nas árvores, tá. Vamos ver a que tem coco, né? Às vezes nem precisa, ó. Derrube e limpe o coco com a faca aprimorada. Derrubei o coco. Vamos pegar a faca aprimorada. Beba o coco limpo com R2. Bebemos a água do coco. Pegue quatro folhas de palmeira. Derrube uma palmeira e corte o ramo. Deixa eu ver se eu já posso fazer o machado. Não, não posso. Então... Tá, vou ter que derrubar a palmeira com a faca aprimorada também. É, vai cair pra lá. Não tem jeito, né? Vamos lá. Eu tive que reiniciar. Infelizmente. Que eu fiz as ferramentas erradas. Mas aqui demora mais. Ó, mais um coco aí. Pegue quatro folhas de palmeira. Derruga uma palmeira e corte o ramo. Monte ou um abrigo. Tá, vamos lá pro outro lado. Deixa eu ver um negócio aqui. Beleza, tudo sussa. Agora, vamos pegar a faca. E pegar quatro folhas, né? Acho que ele libera cinco folhas. Cada ramo de palmeira. Um, dois, três, quatro, cinco. Monte ou um abrigo, vamos lá. Deixar o coco ali, né? Junto com esse outro. Eles não des-spawnam, tá, galera? Você pode deixar tranquilo. Que ele fica aí. Agora tem espaço livre. Eu preciso de três galhos. E uma amarra. Eu preciso da yuca. Pra fazer a amarra. Ah, já peguei, não já? Não, ainda preciso de mais. Ah, esse daqui não tem. Depois eu pego esse tronco, se for o caso, né? Aqui, palmeira jovem. Vamos ver se eu acho mais alguma. É, eu preciso de uma amarra pra poder fazer o abrigo. Ali. Aqui tem várias. Ele devia pegar automático, né? Vamos lá. Um amarra. E, cadê o abrigo? Ah, tá. Tem que ver se eu já posso, né? Fazer o abrigo. Não, tá faltando o quê? Tá faltando galho. Tá, vamos pegar aquele tronco que a gente derrubou. Aqui, sumiu? Não, sumiu não. Tá aqui, ó. Preciso de galho, né? Pra poder fazer o abrigo. E daqui a pouco essa faquinha aí já era, né? E já está ficando de noite. E fica de noite rápido, né? Folha de palmeira. Vou jogar um aqui. O problema é que bugou. Não tô vendo mais nada.